olá pessoal eu sou paulo esquilassi e sejam todos bem vindos ao canal neste real eu vou ensinar como criar e personalizar calendário no photoshop mas antes eu peço pra você inscrever-se no canal ativar o sininho essa é a segunda parte do nosso real a primeira parte eu ensinei como criar se você perdeu esse vídeo vai surgir no canto superior direito da sua tela o card contendo este vídeo vamos lá eu vou personalizar eu vou na camada vou selecionar a minha camada aqui ó de imagem o personal botão esquerdo do mouse duas vezes eu vou em traçado em traçado no tamanho vou colocar o tamanho de 13 ea posição a posição interna que vai ficar com o canto com o quanto quadrado eu tenho a cor a cor preta onde eu posso mudar essa cor a qualquer momento então basta vir aqui em cor vai abrir o seletor de cores você seleciona a cor ok vou fechar eu vou desativar aqui vou ocultar a linha guia contra h onde nós temos o que o fio em volta da nossa imagem já deu uma melhorada aí no aspecto do nosso calendário ok vou ativar novamente a guia contra h vou aplicar um zoom contra o mais contra o mais vou puxar a linha guia vim na régua posicionei o ponteiro do mouse sobre a régua eu vou trazer mais e mais uma e mais uma aplicar um zoom ó eu posso mover a qualquer momento mas posicionar pressionar a tecla contra ó então dessa forma você vai estar movendo ok ó próximo passo e eu vou adicionar o mês e o ano na barra de ferramentas vou selecionar o texto barra de propriedades onde eu posso selecionar uma fonte e utilizando a fonte arial o tamanho tamanho de 36 eu vou selecionar aqui a esquerda eu vou deixar na cor preta mas depois eu vou trocar essa cor ok então vou dar um clique e vou digitar o mês mês de julho vou pressionar a tecla enter vou pressionar a tecla ver ferramenta mover e eu vou duplicar eu posso pressionar contra o j duplica a camada ou simplesmente pressionar a tecla alt eu vou trazer ó para a direita tá vendo tá alinhando automaticamente já tá alinhando na camada opção dois cliques da camada vou estar 2019 vou pressionar a tecla enter eu vou na camada ou pressionar a tecla contra onde selecionei as duas camadas camada do mês ea camada do ano vou mudar a cor onde tem as propriedades e vou selecionar a cor cor vermelha por padrão se você pegar uma folhinha você vai ver que as cores predominante é o preto e o vermelho e cinza mais claro então eu tenho o mês julho de 2019 próximo passo eu vou personalizar essa parte onde eu tenho que o dia da semana está abreviado tá minúscula vou aplicar um zoom aqui ó tá bem bem pequenininho aqui eu vou colocar um outro fundo aqui e vou colocar por extenso aqui em letra maiúscula eu vou pressionar contra o menos contra o menos próximo passo eu vou na camada vou dar um clique só para desmarcar as duas camadas e agora eu vou fazer o que utilizar a barra de ferramentas e voltar utilizando aqui ó ferramenta retângulo barra de propriedades vou deixar marcado a forma o preenchimento sem preenchimento o traçado vou deixar o traçado e na cor preta e vou deixar com 35 vou fazer aqui ó e a minha seleção e ele preencheu aqui na cor preta vou pressionar a tecla entre barra vou pressionar desculpa vou pressionar a tecla ver que é da ferramenta mover e vou pressionar aqui control mais onde eu vou aplicar um zoom e eu vou adicionar uma linha guia vertical bem na régua vou fazer uma outra 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 barra que eu vou tá utilizando aqui um retângulo aqui barra de ferramentas ferramenta retângulo barra de propriedades e vou colocar a cor vermelha que é para dar destaque que você é uma tecla enter para dar destaque no mês que é o mês de domingo uma barra de ferramentas vou selecionar aqui o meu texto barra de propriedades eu só vou alterar o tamanho tamanho de 9 e vou digitar o dia da semana que é domingo vou pressionar a tecla enter tecla ver vou na camada para dois cliques vou selecionar vou selecionar uma outra cor para poder enxergar aqui o preto tecla enter vou novamente na minha barra de ferramentas e vou estar utilizando ferramenta letra retangular vou fazer uma seleção vou pressionar a tecla V e vou alinhar barra de propriedades onde vou utilizar aqui alinhar centros horizontais e alinhar o centro vertical ok vou desfazer a minha seleção com ctrl D agora eu vou fazer o mesmo vou pressionar aqui ctrl menos ctrl menos e vou fazer segunda terça quarta quinta sexta e sábado eu vou adiantar o vídeo o vídeo ficar muito longo ou seja eu vou puxar uma linha guia vou selecionar a minha ferramenta de vou selecionar a camada de texto vou duplicar com ctrl J ou ou alt e vou estar renomeando e vou estar alinhando ok já volto na sequência fala pessoal voltei então temos aqui domingo segunda terça quarta quinta sexta e sábado deixei o fundo vermelho para dar o destaque na semana que é no domingo coloquei troquei a cor deixei a cor branca fundo preto na cor branca então temos todos os dias da semana vou ativar a linha guia foi o que eu fiz coloquei o texto aqui fiz a seleção e alinhei barra de espaço e temos o rodapé ctrl H e temos essa parte aqui o que eu vou fazer aqui vou ativar a linha guia novamente ctrl H vou na barra de ferramentas e vou selecionar a ferramenta linha vou selecionar a barra de propriedades forma preenchimento nenhum o traçado na cor preta 35 e o peso aqui de 15 vou pressionar o botão esquerdo vou pressionar a tecla shift fazer uma linha reta vou pressionar a tecla enter vou desativar a linha guia ctrl 0 ctrl menos e temos o nosso calendário finalizado ou seja personalizado é um calendário que ficou muito bonito é trabalhoso você tem que fazer com calma com atenção mas o resultado fica muito bonito bom pessoal eu espero que vocês possam tirar o máximo de proveito desse calendário que vocês possam utilizar e para mudar os próximos meses vocês vão acessar o link que eu vou deixar na descrição para você baixar os próximos meses ok bom eu peço a colaboração de cada um de vocês deixe o seu joinha deixe o seu gostei faça o seu comentário que eu vou estar interagindo com cada um de vocês bom pessoal vou ficando por aqui um forte abraço e valeu